A gente vai falar agora do caso do jovem de 22 anos, que foi resgatado pelos bombeiros numa cachoeira de Barbacena, no Campo das Vertentes. Bruno Santana de Cássia entrou num riacho pra se refrescar, só que acabou caindo e foi arrastado até a cachoeira. Vamos ver os detalhes de como tudo aconteceu. Balança aí! Quem chamou os bombeiros foi um amigo da vítima. Os dois faziam trilha de bicicleta ontem à tarde. O rapaz contou que o ciclista de 22 anos se sentiu cansado e decidiu se refrescar em um riacho. Quando voltava para a trilha, ele sofreu o acidente. A queda foi de cerca de 9 metros de altura. Essas imagens mostram os bombeiros já no local. Um deles se prepara para chegar até o ponto onde Bruno Santana de Cássia está. O militar usa cordas para chegar até ele. Um bombeiro que está do lado de cima dá apoio. Neste outro vídeo, os bombeiros já estão com o ciclista. O rapaz grita de dor. Os militares tentam acalmá-lo. O colega dá suporte de cima das pedras. O trabalho é feito com bastante cuidado. A força da água e a correnteza dificultaram o resgate. A vítima tem a perna imobilizada e depois é colocada em uma prancha e amarrada. Bruno fica consciente o tempo todo. Os bombeiros se certificam se a vítima está bem presa à prancha. Ele só vai deitar assim que levantar a prancha. Segundo os bombeiros, o trabalho durou quase uma hora. Um amigo de Bruno contou para os militares que o rapaz caiu na água após perder o equilíbrio. Ele foi arrastado para esta cachoeira, conhecida como Cachoeira do Urubu, na localidade do Galego, que fica perto da BR-040, em Barbacena. O jovem ainda tentou socorrer o amigo. Mas como o local tem muitas pedras e é escorregadio, ele preferiu não tentar o resgate sozinho e jogou um cipó para a vítima segurar e não ser arrastada. Depois disso, o colega pediu ajuda. Bruno teve uma fratura exposta na coxa e perdeu bastante sangue. Depois de ser retirado da água, ele recebeu os primeiros socorros e logo após foi levado pelo SAMU até o Hospital Regional de Barbacena. O estado de saúde dele não foi divulgado.